Música Sejam bem-vindos ao Portal de Luz. Antes da nossa entrevista de hoje com o doutor Marcelo Saad, presidente da AME São Paulo, vamos orar com Chico Xavier. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade. Para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda percebe crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, ele o que surge por avalanche de provas encadeiadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses tops de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do Espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas, e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te a paciência, ouve até, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos, que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor pardos de sacrifício, dos quais, diminutas parcelas, nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, Certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo, à frente e à retaguarda, à esquerda e à direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas, sem perguntar, e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele, que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, Ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele, que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por Ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. O Portal de Luz volta hoje com a entrevista do Dr. Marcelo Saad, que é presidente da Associação Médica Espírita de São Paulo. E hoje ele vai nos falar sobre a importância de prevenir as doenças. Como nós devemos nos comportar para não ficarmos doentes. Sim, obrigado, Miri. Nós é que agradecemos, Dr. Marcelo. É uma oportunidade, é um prazer. Veja, a prevenção da doença, ela passa por diversas ações. Ações que precisam ser cotidianas, do dia a dia. Muitas a gente conhece, através da mídia, a gente sabe a importância de comer direito, hábitos de vida e etc. Um pouco também, através da mídia, a gente conhece a importância de nós termos um equilíbrio mental e vivermos bem, tentarmos conciliar as emoções, não deixar isso extrapolar. E temos também uma vertente, que é o uso da religião, que é o enfrentamento religioso, que nos dá ferramentas de segurança, de tranquilidade, para que nós possamos enfrentar os desafios de uma forma mais equilibrada. Tudo isso tem que ser, para que nós possamos dizer, que estamos fazendo uma prevenção, cultivando a saúde mesmo, tudo isso tem que ser automatizado, incorporado ao nosso dia a dia, de modo que a gente faça isso de uma forma tranquila, sem obrigação. e consciente. Isso. Doutor Marcelo, nós percebemos que a medicina cada dia mais se expande e apresenta recursos que inexistiam antes. Por outro lado, a gente vê a nossa humanidade cada vez mais doente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Angústia, depressão, pânico. O senhor tem tido contato com esses elementos e tem tido oportunidade de tratar isso? Sim. É muito frequente na clínica de acupuntura nós recebermos a pessoa como queixa principal o transtorno de ansiedade ou alguma coisa que a pessoa identifica que tem muita relação com a sua ansiedade, algum problema estomacal, por exemplo. Então, isso tem sido uma queixa muito frequente. Não sei se isso está aumentando ou se nós estamos diagnosticando mais, as pessoas estão se manifestando mais, né? Antes as pessoas podiam achar que isso faz parte da vida e agora estão buscando uma solução. Mas, enfim, é um problema importante da saúde. E a medicina vai tratando aquilo que ela conhece. Ela não tem recurso para tratar aquilo que ela não conhece. Então, muitas vezes está indo atrás do sintoma apenas, né? Porque a gente não conhece exatamente a causa, o que leva a esses desequilíbrios todos. A gente não sabe ainda o que é a mente. definir o que é a mente. Uma definição universal para a gente saber o que são os transtornos da mente. E assim, a gente vai indo, tentando ir o mais próximo possível da causa, né? Não se contentando apenas em dizer esse é o sintoma, vamos fazer esse tratamento, mas tentando chegar no seguinte, esse é o sintoma, por que ele apareceu, vamos tentar ver se tem alguma coisa por trás disso e vamos tratar também essa outra causa. Talvez se a medicina se aproximasse, se a ciência se aproximasse mais da espiritualidade, admitir, além do corpo físico, admitir um corpo espiritual ou a própria existência do espírito facilitasse muito, né? Sim, a ciência está se aproximando disso em duas frentes, vamos dizer assim. Muitas, muito tímidas ainda, lentas, mas vai se aproximando em duas frentes. Uma é a relação que a medicina já reconhece entre o bem-estar espiritual, religioso e a saúde física e mental. A medicina reconhece que as pessoas que têm um bem-estar físico, bem-estar religioso e espiritual, mais robusto, equilibrado, elas tendem a ter melhor saúde física, saúde mental, qualidade de vida, recorrem menos a serviços de saúde e têm até maior longevidade. Quando a gente acompanha grupos ao longo de décadas, a gente vê que aquelas pessoas que nutriram sempre uma qualidade de bem-estar espiritual, elas tendem a viver mais. É estatisticamente significante. Essa é uma das frentes pela qual a espiritualidade vai entrando na ciência e na medicina. E uma outra frente, bem mais tímida, é uma onde a medicina começa a reconhecer algumas coisas sutis, invisíveis, da esfera, assim, da energia. Alguns trabalhos científicos mostrando imposição de mãos, em bactérias, em sementes, em formas de vida simples, mostrando que existe uma diferença. Na própria molécula d'água, né? Na água também, em células de cultura, isoladas, mostrando a importância da imposição das mãos, ou do pensamento de um pesquisador, que isso interfere em parâmetros ali de saúde daquela estrutura biológica. Isso é reconhecer o magnetismo, então? É, reconhecer aquilo que se descreveu como fluidos ou como magnetismo. Essas são linguagens de outros tempos e que hoje a gente ainda não tem um correspondente adequado, então a gente vai repetindo, né? Fluidos, magnetismo, mas tem alguma coisa sutil, energética, que pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Então, isso ainda é muito tímido, são alguns trabalhos científicos publicados de uma forma muito esparça, mas que começam a abrir um campo de uma ciência pós-materialista. E nisso nós incluiríamos o passe, então? Sim, o passe também é uma forma de você transmitir isso, essa energia, essa intenção, né? A intenção de uma pessoa poderia interferir no bem-estar físico e mental de uma outra pessoa, algumas vezes até à distância. Tem até trabalhos científicos estudando essa interferência à distância, porque muitos críticos poderiam dizer assim, ah, a pessoa está recebendo passe, mas ela melhora por causa do efeito placebo. Ela se sugestiona de que está sendo tratada e isso faz o sintoma desaparecer. mas essa crítica é rebatida com aqueles estudos em que formas de vida mais simples, quando se coloca as mãos, também tem algum efeito biológico e também isso pode ser desmentido com esses estudos de tratamentos à distância, em que o indivíduo não sabe se está sendo tratado naquele momento ou não e ele tem diferenças naqueles momentos em que o pesquisador está mandando a intenção, pensamento para ele. Isso também se aplica à oração? Sim, também a oração é uma forma de equilibrar a pessoa, mesmo que a gente entenda que não está vindo uma conexão com entidades extracorpóreas. Ou seja, não há uma... naquele momento o médium, o doador não está medianizado, não há uma comunicação direta com o plano espiritual. Mesmo a oração privada, falando da pessoa orar. A pessoa, quando ora, ela está se colocando num estado alterado de consciência, principalmente naquelas preces repetitivas em que a pessoa está quase entrando num estado de meditação. Isso já tem uma influência no equilíbrio mental. A pessoa que ora também está colocando em jogo a crença, a crença, a fé. Isso mobiliza recursos que a pessoa tem de cura, os recursos internos nossos. porque quando a gente fala do efeito placebo, a gente costuma dizer que o efeito placebo é porcaria, é o lixo da pesquisa científica. Mas o efeito placebo mostra que nós temos recursos internos nossos, nativos, naturais, de se curar. Sim. E a prece está colocando a pessoa em contato com esses recursos também. A prece, auto-prece, a pessoa fazer a prece isolada. E nós entendemos também que tem a abertura, através da prece, a abertura da pessoa à ajuda espiritual, à ajuda externa. porque o indivíduo poderia falar assim, eu não preciso orar, Deus sabe o que eu preciso, mas ele sabe o que você precisa. O problema é a gente se abrir, a gente se abrir para receber aquela ajuda. e a prece faz esse canal de abertura. E como dizia Jesus, doutor Marcelo, sempre que duas ou mais pessoas se reunirem, ele estaria entre elas. Então a prece coletiva, ela tem um poder ampliado. Sim, tem um poder ampliado e também agrega uma parte de sentimento de pertencer a um grupo, essa segurança de pessoas que pensam igual. Isso traz uma confiança, um outro nível de segurança que faz muito bem também para a saúde. Dentro do espiritismo, doutor Marcelo, todos nós sabemos que há uma lei de ação e reação. Essa lei, até que ponto nós podemos alterá-la? É, a gente costuma ver as doenças como causa e efeito, provas e expiações. muitas vezes a gente tem como interferir nessa situação, não é uma prova ou uma expiação definitiva. Eu posso ter uma condição genética que vai se manifestar se eu tiver determinados hábitos de vida. Certo. Então, a parte determinista, a parte de destino fatalista é a genética com que eu nasci. a parte do livre-arbítrio é como eu desenvolvo a minha saúde para que aquela parte genética não desabroche, se manifeste. Dá para a gente fazer isso através de hábitos de vida, de pensamentos e assim a gente contornar de alguma forma esse determinismo do destino, da fatalidade. Para encerrar, doutor Marcelo, que atitudes no dia a dia nós devemos ter para termos uma vida mais saudável, mais feliz, mais equilibrada? Tentar mudar a ótica com que a gente vê as coisas. Mudar o jeito como a gente reage aos desafios. Por exemplo, o perdão é muito importante. Quando Jesus ensinou o perdão, ele estava dando uma fórmula de saúde. Porque se a gente revive aquelas agressões, aqueles sentimentos negativos, é como se a gente estivesse vivendo naquele momento a ação de novo. O sistema nervoso não entende que aquilo é uma memória, que aquilo é uma lembrança. O sistema nervoso vai reagir como se eu estivesse diante daquela situação outra vez e outra vez e assim por diante. Então, por exemplo, o perdão é uma forma da gente eliminar uma memória passada, não reviver aquilo e então ficar mais equilibrado. É tudo uma questão de ótica, de como a gente enxerga o mundo. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Miriam. Foi um prazer. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. A Cresce Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br O Jornal Folha Espírita fundado em 18 de abril de 1974 se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do espiritismo além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br Voltamos com o Portal de Luz e agora vamos ouvir Sandra Marinho com o quadro Educa Tua Alma. Nos últimos tempos tenho me preocupado muito com o fato que para muitos é natural. Apenas mais uma realidade dos nossos tempos. Já prestaram atenção no tempo em que as pessoas ficam em frente às suas mais variadas telinhas? Sim, telinhas dos notebooks smartphones televisão etc. Em casa andando nas ruas nos ônibus trens automóveis etc. Todos estão lá cercados pela multidão de mensagens clicando a todo instante. O que eu estou falando não é novidade creio que já viram muitas charges piadas e reportagens sobre o frenesi das pessoas em frente às telinhas. Outro dia vi uma foto tirada em plena festa de aniversário de um adolescente. Todos os convidados e acho até o aniversariante estavam ali reunidos porém completamente isolados atentos às telinhas de seus celulares. Já se tornou comum também encontrarmos no restaurante várias mesas em que as pessoas estão absortas em seus aparelhos. não se olham não se conversam não se tocam hoje ferramentas como computadores laptops celulares e os eficazes aplicativos tecnológicos nos ajudam e contribuem para a realização das nossas tarefas das mais simples às mais complexas. Entretanto devemos fazer uma análise desse comportamento hipnótico das pessoas diante das telas. Somos seres que estamos neste mundo para aprender aprimorar nos melhorarmos rumo a perfeição a que estamos destinados pela vontade de Deus. No entanto no mundo perfeito não há espaço para escravidão e nem para subjugação. E o que vemos hoje em dia é exatamente a subjugação de muitos a ponto de não conseguirem se desconectarem da multidão que visita sua telinha mesmo à noite quando deveriam repousar. Isto é normal? Claro que não. Se avaliarmos a importância destas centenas de conexões mantidas ao longo do dia para a vida prática do indivíduo para o seu progresso material e pessoal certamente chegaremos a resultado bem próximo de zero. Pergunto em que momento uma pessoa super conectada se encontra com ela mesma? Qual é o espaço dentro de si que ela encontra para criar para produzir algo seu algo próprio? Não tenho gabarito para analisar profundamente este problema mas sinto-me na obrigação de compartilhar com vocês a minha preocupação e convidá-los a refletir sobre a questão e a buscarem alternativas para atenuar os efeitos negativos que essa verdadeira obsessão pelas telas pode provocar. O problema não está mais não está nas ferramentas que são os meios tecnológicos de comunicação mas na forma como estamos utilizando estes instrumentos. Costumo chamar a atenção da moçada lá em casa sempre que possível exijo atenção exclusiva durante o jantar as pessoas que estão à mesa e aos assuntos trazidos à conversa. Costumo alertar para o uso racional dos maravilhosos aparelhos visando utilizá-los para objetivos reais reduzindo o tempo em bate-papos furados. Por fim indico a leitura de um livro o livro chama-se O Blackberry de Hamlet do americano William Powers que faz uma análise filosófica desta problemática e propõe algumas formas para lidar com essa realidade de modo a garantir a nossa integridade individualidade e criatividade. Compartilhe algumas de suas reflexões. escreve o autor deixando que as telas dirijam a minha vida desprezo os outros aspectos da minha existência e renuncio à minha integridade. Vivo uma vida menor e retribuo menos ao mundo. Esse não é um problema individual e particular. Ele afeta todos os esforços coletivos nos negócios nas escolas nos governos e em todos os níveis da sociedade. Estamos vivendo menos de nós e por isto o mundo fica pior. À medida que a conectividade humana avança torna a vida mais atarefada criando novas multidões e a vida em meio às multidões provocam as perguntas por que não tenho tempo para pensar? O que é essa inquietação da qual não consigo me livrar? Onde termina a vida em meio à multidão e onde começo eu? O que esses aparelhos estão nos causando? Podemos dar um jeito nisso? É isso pessoal vamos refletir e voltaremos a esse assunto outras vezes porque devemos realmente dedicar um pouco da nossa reflexão para que não nos tornemos escravos das telinhas da tecnologia e sim saibamos usá-las para o nosso bem para o bem comum um grande abraço e até o próximo encontro Portal de Luz chega ao fim até a próxima semana e até a próxima Obrigado.